Música Envolver toda a comunidade na recuperação de áreas degradadas e educar para a correta gestão de resíduos sólidos? Isso se faz com tecnologia social. Ecos do Bem. Educação ambiental no território do bem. Associação Ateliê de Ideias. Vitória Espírito Santo. O planejamento estratégico comunitário do território do bem evidenciou o lixo como um grande problema aqui nessas comunidades. Era rato para tudo controlado, as crianças ficavam brincando com os lixos. O impacto na saúde coletiva é devastador. Em épocas de chuva forte, esse lixo se dispersa e facilita os deslizamentos. E são muitos deslizamentos que a gente tem aqui nessas regiões de morros. Solução A gente mapeou todos os pontos de lixo dessa região. Em janeiro a gente fez um mutirão aqui com os moradores, com os parceiros, instituições locais. A gente partiu para o mão na massa mesmo, limpando os terrenos. Tiramos aqui mais de três caminhões de lixo daqui. A gente conseguiu com isso mudar o comportamento de muitos moradores e garantir pontos limpos, onde estavam pontos viciados de lixo. Interação com a comunidade Uma pessoa só não consegue. Então tem que ser um trabalho conjunto de uma comunidade toda, parar de ficar dizendo Ah, a gente não pode, a gente não consegue, porque tudo que se a gente quiser a gente consegue. Faltava um empurrão, faltava um ânimo para a gente transformar esse lugar. Então a gente resolveu convidar a comunidade para pensar junto o que a gente podia fazer para minimizar esse problema. Num segundo momento a gente buscou na sociedade civil outros parceiros e chamou também a prefeitura para estar conosco numa grande ação que tinha duas fases. Uma de sensibilização, de conversar com os moradores, de falar quais eram as melhores práticas, como é que ele deveria se comportar. A gente fez uma grande ação, né? Porta a porta, indo de casa em casa, falando para as pessoas do problema do lixo, o que o lixo traz para a comunidade, né? Latinha, alumínio também é reciclável, copo descartável é reciclável, vidro, desde que esteja inteiro é reciclável. Aqui a gente tem uma prova viva de quando a gente chama o morador para pensar junto a solução de um problema, que a coisa acontece, se realiza e dá certo, né? Foi feito um parquinho do bem, de fato, né? Com placas de gramas, com plantas novas, com os brinquedos, também tudo feito junto com os voluntários, com a comunidade. Aqui tem planta, até verduras, para o próprio sustento deles, que foi plantado aqui, tudo a gente ensinando eles a plantar, ensinando os locais certos que tem que colocar, até mesmo que a gente mora em Moro, então tem muitas impostas. A gente acha que esses espaços de convivência, né? Facilitam aí uma nova cultura da paz, uma nova onda, energia positiva nesses lugares. Reaplicação. O secretário de limpeza, aqui de Vitória, já até comentou que quer replicar isso em outros bairros, em outras comunidades, quer que a gente ensine para eles como que se faz. Eu posso fazer, eu acho que é esse o sentimento. A gente está dando exemplos, morros vizinhos, outros morros de outras regiões, estão querendo aprender com a gente, né? Eu acho que é esse sentimento, assim, eu posso, eu transformo, a gente transforma. De patinho feio da cidade, a gente passando a ser referência, né? Por uma coisa boa, né? Então, assim, é um orgulho imenso, muito mesmo. A favela tem uma importância econômica muito grande para o país. A indústria farmacêutica compra a favela dos agricultores, transforma em várias substâncias, uma delas é a rotina, que é exportada para a fabricação de medicamentos. 90% da rotina é extraída da favela que só tem no cerrado. Ela movimenta mais de 12 milhões de dólares por ano, só que essa importância que é dada na hora de exportar, não é dada para as famílias que participam da base da cadeia sócio-produtiva. Antigamente, nós vendíamos para os travessadores, aqui em Poço mesmo, tem uns 15 anos mais ou menos. Então, eu vendia para os travessadores, né? O quilo do barbatimão chegava 15 centavos, 10 centavos, o verde era 10 centavos, o seco era 15 centavos, né? Esse trabalho aqui começou no ano 2000, com um diagnóstico sócio-ambiental que foi feito em sete municípios da região e foi escolhido o município de São Domingos para fazer a devolução do diagnóstico. O diagnóstico foi apresentado às famílias e as famílias criaram essas regras, respeitar o cerrado, respeitar a companheira, o companheiro, não ter o trabalho infantil. Então, essas foram as regras que foram criadas em 2000 para esse trabalho, que o SEDAC fazia assessoria para essas comunidades e que hoje essas regras são da rede de comercialização solidária, que é uma rede, é uma articulação dos agricultores que se organizaram para quê? Para produzir, industrializar e comercializar. Os homens achavam que as mulheres tinham que trabalhar, mas a renda era para eles. E hoje não, hoje através da rede organizamos, então cada um coleta seu fruto e cada um recebe. Foi através da organização que tirou as crianças, que as crianças de dois anos, três anos, até cinco anos, ia para o mato coletar. Às vezes o pai levava junto para ajudar. Então, através da organização da rede, que foi criado os princípios, a gente fala princípios da rede. Criança, para coletar, tem que estar na escola e tem que ser a maior de 16 anos. Nós pegávamos o barbatimão, de primeiro, era com facão. Nós deixamos isso, porque nós passamos a trabalhar para a rede, então aí mudou o nosso trabalho. Nós trabalha agora com gancho, enfia o gancho lá na penquinha, despeca ele, cai no chão, a gente tira aquele estalinho, põe no saco. Quando a gente vai pegar o fruto, a gente deixa três pencas em cada pé, que é para os bichos, a arara, os passarinhos, comer, sair soltando a semente no meio da mata para poder nascer mais. Hoje, eles vendem diretamente a favela para a indústria. Então, o preço hoje bruto é 1,23 o quilo e eles percebem que de 65 centavos líquido já, descontar todos os impostos, as taxas, o INSS, a Previdência Social, que é recolhido no nome deles. Agora, através da associação, melhorou bastante, porque o barbatimão aumentou o preço e favoreceu nós também no gancho, nas lonas. Antigamente, nós secavamos era no chão, porque não tinha lona, nós não tínhamos condição de comprar lona, eles não forneciam. Hoje, nós estamos solidários um ao outro, através da rede, nós unimos, estamos bem solidários, nós temos uma organização perfeita. Nós vendemos aqui o grupo, todo mundo pega a sua quantidade, seca, seca o barbatimão, ensaca, costura, aí a gente vai armazenando, enquanto o caminhão chega, para a gente poder colocar no caminhão para poder ir para São Paulo. A rede funciona assim, a rede funciona em núcleos de cinco famílias, então cada cinco famílias escolhe de forma participativa um monitor. Esse monitor é um agricultor capacitado pelo SEDAC em Goiânia, ele vai duas vezes ao ano em Goiânia, faz a capacitação e volta para fazer o trabalho na comunidade. Eu vou na casa da família, das famílias do meu núcleo, e explico para eles como é que a gente trabalha, o que é uma rede, o que é um plano de manejo. A gente passa para os lucros da gente, que trabalha com a gente, a gente passa para eles para fazer a mesma forma que eu estou falando aqui, para coletar direitinho, não estragar o pé de árvores, pegar o fruto, secar direitinho, passar de boa qualidade, porque senão não tem como a gente vender, né? Esse trabalho de São Domingos começou em 2000 e a partir dele, hoje, depois de sete anos, já se tem ele multiplicado em 14 municípios, envolve mais de 400 famílias. A gente fala muito de ecologia, mas a ecologia não pode ser só das plantas e dos animais, né? A ecologia é do homem, é do ambiente que ele mora, é da água, é de todos os elementos que fazem parte. Então, esse trabalho aqui, ele mexe com todos os elementos da ecologia, que é a casa. Então, ele mexe com a questão humana mesmo, de dar valor à mulher, não fazer com que os filhos trabalhem, de dar valor ao ambiente, dar valor à renda dele, à organização. Então, tudo isso é fundamental. Não adianta você só desenvolver um produto sustentável, mas se as famílias não têm sustentabilidade social e ambiental. Óleo vegetal usado como biocombustível, uma fonte ecológica e barata de energia. Existe uma estimativa de que cada habitante da nossa região joga no meio ambiente um litro de óleo por mês. Eu acho que é o que todo mundo fazia e a maioria faz até hoje. A gente coloca no raio da pia ou no chão, no pátio, em algum lugar, porque não tem muita saída, não tem muita opção nesse sentido. Uma região característicamente formada por pequenas propriedades, agricultura familiar. A gente usa muito equipamento, como trator, máquinas, caminhões, caminhonetas, né? E se gasta muito diesel. Então, daí surgiu a ideia de usar esse material, cara, esse óleo usado de restaurantes, inicialmente de restaurantes de indústrias, como combustível. O primeiro grande desafio foi justamente identificar qual é a melhor tecnologia para utilizar o óleo vegetal como combustível em motores ciclo diesel. A gente usa aquecer o óleo vegetal a uma temperatura entre 80 e 90 graus, aproximando ele muito do óleo diesel em termos de viscosidade. E aí o sistema do motor aceita ele super bem. Quer dizer, a bomba injetora e os bicos injetores aceitam e o motor funciona normalmente. Então, na prática, o que é aqui que a gente faz? A gente cria um carro flex, um carro bicombustível. Então, tu dá a partida no diesel, aquece o motor, enquanto isso tu tá aquecendo o óleo com a própria água do sistema, né? A água do motor, por isso se coloca um radiador, um pequeno radiador dentro do tanque do óleo vegetal. Aí, né, ele vai lá pra frente, lá pro motor, passa por um filtro, tá? Um filtro especial. Aí a gente tem mais uma resistência elétrica, que dá mais uma elevada na temperatura até ele chegar entre 85 e 90 graus. E aí, a partir daí, ele vai pra bomba injetora. Tem um trator, um 4200 da Graal, que funciona, que foi feito na oficina, lá com o Paulo, né? Que foi transformado e a ideia é transformar o caminhão, que é da cooperativa, também transformá-lo, né? Com óleo reciclado. As pessoas nos procuram, né? Querendo saber como é que elas podem participar do processo, né? Como é que elas podem guardar o óleo, como é que elas fazem, pra quem entrega, como entrega. Então, a gente leva daí um recipiente lá, deixa no restaurante. Quando eles limpam a fritadeira, eles colocam esse óleo nessa bombona. Quando tá cheia, nos avisa, a gente vai buscar. Traz aqui, né, pro espaço que a gente tem, esse pavilhão aqui, que é um pavilhão cedido pela prefeitura. O processo é muito simples, não tem mistério nenhum. É basicamente decantação, né, lavagem, uma pequena fervura pra evaporar a água residual e microfiltragem. E aí a gente distribui pros agricultores que já estão utilizando o óleo hoje. A cada 15 dias eles recolhem um óleo queimado, né? E que é ecologicamente super correto, né? A gente colhe sempre, né, dentro de uma garrafa PET, que já tem a tampa e tal, deixa ali. E na medida que tem uma certa quantidade, a gente leva ali pra eles. Nós já temos 11 equipamentos rodando, né, e inclusive um barco, né, de um grupo de produtores de marisco e osso ali na região de Florianópolis, tá? Que estão utilizando óleo reciclado. O que a gente fala é que, em média, 75% menos poluente, né, do que o combustível fóssil. Então, o uso do óleo vegetal hoje, cara, ele é muito mais interessante, né, pro contexto todo do planeta do que o uso do combustível fóssil. Não adianta eu só pensar em substituir o meu adubo químico e o meu veneno e ter um produto limpo, né, se eu continuo queimando combustível fóssil. O óleo vegetal e o combustível renovável, ele é um elemento a mais no processo de ecologização dessas propriedades. Então, esse eu acho que é o grande lance, assim, o grande ganho que a gente tem. Para saber mais sobre esta e outras tecnologias sociais, acesse www.fundaçãobancodobrasil.org.br E aí www.fundaçãobancodobrasil.org.br E aí www.fundaçãobancodobrasil.org.br www.fundaçãobancodobrasil.org.br